As chuvas causaram estragos em pelo menos cinco cidades de Goiás nesta terça-feira. Em Anápolis, o temporal atingiu a região sul da cidade. A chuva chegou de repente. Os ventos destelharam casas e deixou vários estragos na cidade. Nossa, meu Deus! Esse outro vídeo mostra o forro de uma casa danificado. Aqui, os moradores estão juntando o que sobrou do telhado. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motociclista é atingido por uma telha. Ele caiu no chão e é socorrido por trabalhadores de um comércio, que fica na rua onde tudo aconteceu. O temporal também atingiu a cidade de Jaraguá. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, os ventos chegaram a 60 km por hora. Eles derrubaram a cobertura do estádio a mintas de freitas. A estrutura de metal atingiu o muro do presídio da cidade e casas que ficam ao lado do estádio. As imagens são impressionantes. Felizmente, ninguém ficou ferido. A força do vento. Tem telha espalhada para todo lado. Em Itapassi, cidade que fica a 200 km de Goiânia, a cobertura de um posto de combustíveis que fica na entrada sul da cidade foi arrancado. Os ventos foram tão fortes que a estrutura foi levada facilmente. Parecia um papel sendo carregado. Os moradores ficaram assustados. Nessas imagens, ainda dá para ver que um princípio de incêndio começa nas bombas do posto. Tudo foi controlado pelo corpo de bombeiros. Vários carros que estavam no pátio do posto foram atingidos. Além, é claro, das bombas de abastecimento que ficaram destruídas. A chuva acompanhada de rajadas de vento também provocou prejuízos aqui na cidade de Pirenópolis. Esse estabelecimento comercial que fica às margens do Rio das Almas ficou assim, completamente destruído. O prejuízo estimado aqui é de cerca de 20 mil reais. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui de Goiás disse que os ventos chegaram a 65 quilômetros por hora. Normalmente tinha umas 5 pessoas, que não me engano, 5, 6, era o pessoal da obra aí que estava trabalhando. Aí a gente estava tudo aqui fora no momento da chuva, a gente correu para dentro e aguardou lá uns 10 minutos e a chuva deu uma amenizada para a gente recolher as coisas que quebrou, de prejuízo. Além dos ventos, também choveu granizo em Pirenópolis. O que você pensou no momento em que a chuva começou a chegar? Uai, eu pensei que ia dar muito problema, ia cair muitas coisas, eu fiquei até com medo mesmo, ia bastante assustado. Em toda a cidade, cerca de 30 árvores caíram e atingiram carros e até um caminhão. Na rua do Bonfim, os estragos foram grandes. Com medo, seu José acabou se escondendo com uma esposa dentro do carro. Estou para dentro do carro com medo da chuva, o carro dentro da garagem e nós ficamos dentro do carro, olhando, mas o vento quebrou no gás, foi violento mesmo o vento, foi muito violento o vento, sabe? E aí o mais velho ficou tenso, medo demais, né? Porque nós já está de idade. Segundo André Amorim, do Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, as chuvas vão continuar caindo. Algumas cidades podem receber as chuvas em formato de tempestade, com rajadas de vento e raios. A combinação calor-umidade favorece sim essas pancadas de chuvas. Em algumas localidades, as pessoas podem estar aí correndo risco. Então é importante estar atento aos boletins e também de olho sempre no tempo.